Apenas 9 dias atrás, na verdade. Bem, isso é um monte de tempo na Liga de Legends. Eu diria que o Cedroani é o próximo que está alto na lista para ambos esses junglers. Azeer é permaban do velho, né? Azeer é permaban do velho. Azeer é permaban do velho. Aqui, aqui é first pick Smolder, não? O Ash. Smolder é o Ash, ou Ziggs. Smolder, Ash ou Ziggs. Smolder, né? Azeer é permaban do velho. Azeer é permaban do velho. Azeer é permaban do velho. E a questão é realmente, o que é fake? Você vai jogar nisso, obviamente, você vai compartilhar os Ziggs. E eles também conseguem o Cedroani. Então, com um monte de junglers, querendo clicar para o owner. Será que vai ser Ivan no Peanut? Ivan e S? Ou Ivan e MF? Encaixa, não? Também, provavelmente, o Smolder vai ir. Tem, claro, algum potencial flex. Eu sinto que o Smolder nos solo lanes Ele se sente muito forte agora. Mas, dado o fato de que o Doran tirou o Akshan em algum momento, eu sinto que ele estará por nada. E o Ivan, ele deveria terá uma surpresa. Mas, isso é um muito importante. Vamos começar, Ivan. Apenas jogar jogos no jogo durante os últimos anos. É, tecnicamente, poderia ser um flex, se eles querem dar um apoio. Nós vimos um pouco disso. Mas, ele não tem que pegar o Smolder. Ele joga com os Juggles Tanks, né? O Malkai, Pop, Ivan, Seju. Acho que o único jungle dano que ele joga é vai, né? O Jinn é bom. 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 Que vão me enviar um microfone de mesa. Eventualmente. Aí, nunca mais vão poder falar mal do meu microfone. Só da minha voz mesmo. Mas aí, minha voz é essa mesmo, né? Aí tem que fazer, aí não muda. para ter o melhor do que eles tinham no passado. E, sim. O que é que? Os dois ADC podem ser deixados. Claro que nós somos grandes fãs de quando você joga contra o Ziggs e, na verdade, utiliza a sua pressão. Mas isso te dá muita flexibilidade. E eu acho que o Jinn, meio que cai na posição. O Jinn é bom. 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 O Dora tá querendo o caçante blind dele, sem muita fofoca, não? É verdade, deu o Rakan também, o Rakan é legal o Bunny mesmo. Mas acho que eles não vão pegar o Rakan, senão vão ficar sem engage. Acho que não precisa tirar o Rakan não, o Rakan como único engage é meio ruim, né? E Pop não é um champion de engage, eu pelo menos não gosto muito. É, tem que ser alistar, meu. Mas também, se você tiver um Poppy, ter controle das linhas realmente elevou a força desse pick. Então, você vai ser blind, mas, provavelmente, vai para um matchup em que você vai se sentir confortável. E, realmente, essas bandas vão ficar com isso. Então, o que eles vão tirar no top? Eles vão tirar um top aqui, não? Ou um mid? É, Quark, Quark, Quark é uma bomba mesmo. Smoder ainda é flex ou é certeza mid? Ah, é certeza mid, é muito roubado, mano. Smoder é muito roubado. Que isso? É Ziggs mid? Ziggs mid do véio? Caralho? Que isso? Eu imagino que é o APA especial, né? Sim. Ziggote com o mid? Mano, eu vou falar, hein? Que essa comp da T1 aí sair na frente e pegar as larvinhas... Tá maluco, filho. É a comp de demolição, mano. Zigão e Caitlyn, sai caindo tudo, mano. Que vai ser caçante, não, do Doran. Mas se você tiver uma vantagem lá, se você botar um CC para o Bard, pegar um kill lead, começar a pegar o Plates na bot lane, mover os Ziggs e segurar. Então, o plano de T1 aqui. O Bard para o Delight, é bem legal. Não é algo que nós típicamente vemos com ele em termos de wheelhouse, não é uma grande rainha. Estranho, né? Carabonei Camille para pegar a Jax é meio estranho, mas tudo bem. Será que Caitlyn pode ser mid? Pô, se é Caitlyn mid, ele sabe de alguma coisa que eu não sei, hein, mano. Deixa eu puxar a ficha aqui do velho, vamos ver se ele tá jogando. Do que que ele tá jogando, vamos ver aqui o OPG dele. Mano, não tem nenhum jogo de Ziggs e nem de Caitlyn, hein, mano. Não, tem um jogo de Ziggs, há seis dias atrás. Não, tem bastante jogo de Ziggs, tem uns três jogos de Ziggs. Ele ganhou dois e perdeu um. É Ziggs mid mesmo. Queria dirigir muita atenção para a bot lane, e o final foi o Zers, apenas ter um matchup que ele se sente confidente. Obviamente, o Narcan pode tomar prioridade bem confortável nesse matchup, mas não é realmente algo que nós esperamos de destruir os Jax. Tem que ver o Ziggs também, né? Ah, por favor, Guma tá jogando Ziggs. Então, eles estão jogando agora e colocando Caitlyn na mid lane. Eu quero dizer, você desligou o smolde muito difícil. Eu acho muito melhor pro Jax. Cara, eu acho que é melhor pro Jax sempre, mano. A gente só, tipo, panicou. Eu não sei, foi uma reação estranha. Todo mundo, tipo, porque é Guma, na sua equipe. Então... Você tem um dos melhores Caitlyn que nós temos no LCK. E vai ser Ficker. E como você disse, Ox, eu acho que isso faz sentido em theory, certo? Que porra é essa? Isso é um... Isso é um... Isso é um gamble que nós estamos fazendo aqui. Caitlyn na mid lane. Isso é o tipo de coisa que você deveria estar fazendo no game 1, sabe? Eu acho que... Nós vimos isso nas primeiras séries do T1. Será que o Weger já jogou de Caitlyn? Alguma vez na vinda na carreira? De... De Pro, assim? Ou vai ser o... O champion número 90 dele? Tem cara que vai ser o champion número 90 dele, não? Mano, o pior é que esse stage mesmo tá muito bonito, não? Esse palco aí, velho. Kai tá muito louco, mano. Tá melhor do que do ano passado, velho. Então, assim... Eu, né? Eu sou meio smolder da solo kill. E eu não vejo... O smolder ficando muito atrás nessa match, não. Eu acho que a Caitlyn ganha, obviamente, né? Tem mais range. Mas eu não sei se... A Caitlyn bagaça tanto, assim... O smolder. E parece que... Estamos... Facetitando alguns bruxos aqui. O Baker, ele vai... Net sobre a wall. Tem que ter Net no nível 1. Qual combo você preferiu? Cara, eu gostei bastante... Do draft da HLE, pelo fato que... Eles tem bastante range, né? Com o Smolder e com o Jin. Eles vão ter prioridade da side com o Jax. E vai ser um jogo difícil... Pra... Assim, ainda tem muita vantagem de range não, né? Pouco item, né? Mas... E vai ser um jogo difícil pra eles engajarem mid, porque tem pop, né? Pop é um bom desengage. Eu achei que Bardo foi uma boa sacada, porque... Acho que eles não podiam pegar tipo Brown, assim, né? Porque se eles pegam Brown... Eles vão ficar sem engage. Arrumou a câmera aí, guys? Arrubou? Arrubou? Um pouco melhor. Sim, eu acho que... Eles têm... Um... Plane de Nerf, 4 fleet. Acho que eu amo o movimento. A única coisa boa aqui da comp da T1 é que se eles saírem na frente, né? Um Arr, Caitlyn e Ziggyz... Eu acho que o jogo sai muito de controle, né? Tipo, eles pegam torre muito fácil, obram muita vantagem. Mas vamos ver. Eu acho que o ser de game é bastante importante. Eu acho que se a T1 sair com muita vantagem assim... Fica legal pra... Fagar ele aí. Cara, eu tenho 2 CBLOL, 1 Super League e 2 VICE. Porque tem uma kit midi, eu também não sei, mano. Então, uns aqui pra poder aprender junto. Então, Vigoban, eu não sou o cara que mexe a câmera, não, né? É a production. E o fato de vocês citaram a Super League é coisa de gold. É só pra quem é velho. Qual patch? Acho que é o 1415, se não me engano é o 1416. Daqui a pouco vai, falei que era o 80. Na verdade, eu falei 90, né? Mas é o 80. É o 1416 sim, exato. Tá certo. Cara, é 3 campos em vez e... Caralho, o Bardo... O Delight tá com a skin do Keria, isso aí é esculacho, não? Ele não tá... Ele não tá esculachando não, o Delight. Pegou a skin dele contra o cara. Não dá pra gente, Sexton's Roderick, uns 10 20 de game mais ou menos? Pode deixar. Assim, se o Nikoloff coreano clicar no cara, né? Porque o Nikoloff coreano não... Ele é um excelente espectador, mas ele não gosta de clicar no boneco, né? Você sabe, você viu como... Você estava tentando estabilizar pressão na linha... Tem o Gen.G, por exemplo. O último reset do TP. E sim, o Gen.G está assistindo para amanhã. Você sabe? Que melhor maneira de aprender do que ir lá e ver tudo acontecer em pessoa. Eu não acho que eles tinham Catelyn no Mundial. Não porque lá fora tem regional ainda, né? Quando você não consegue classificar pelo split, tem regional ainda. Mas quem perder essa série vai jogar o regional contra a DK, valendo a vaga na Mundial, tá ligado? Para mim, o flash sendo desculpado, em si mesmo, já é útil. Pode fazer uma diferença quando nós vemos alguns desculpas para os grubs. Isso é muito mais fácil para o Peanut conseguir esse jump. Mas se eles não conseguem ter o puniço, eles não acabam de importar muito. Como... O primeiro gank já é sucesso aqui. E é algo que nós damos o Peanut muito crédito para. Não se lembrar que o Bakhtyat ainda não está voltando. É só continuar a Fulclarar a jungle. E provavelmente vai tomar um pouco mais rápido. O Dragon está chegando. E ele está chegando. Tudo bem até da série contra a Gen.D, né? Eles só não ganharam porque é a Gen.D, né? Tem o que fazer, né? E eu acho que o Bakhtyat sempre ganha um dos campeões de Rome tão forte. Mas dentro de uma lane como um Zayn. A gente só pode ter o LCK. Eita! Bergulho? Não dá não, hein, guys. Vamos sair de fininho, não, guys. Vamos sair de fininho. Esse dive aí está estranho. E eles não sabem exatamente onde o jungler inimigo está, onde o Peanut está. E eles não vão tentar descer o Counter Strike Jax. Então tirar aquela etapa e perder a própria. E o Mega e o Brawl ainda estavam lá. E eles tinham melee ataque para o Sejuani. Talvez eles teriam tentado algo. Mas ainda teria sido um pouco de gamble. Mas o pior é que o Smulder está esquisito no meta. Não sei se vocês jogam muito contra ou já jogaram a de Smulder. Ele é um moleque que escala muito. E a lane dele não é podre, mano. Isso que é o foda, tá ligado? Não. É da LCK só de invictar. Da LPL e as vagas já estão locadas. LNG, BLG, Weibo e Tess. E não é Fearless Drafts. E não é Fearless Drafts. Não é Fearless Drafts. Não é Fearless Drafts. Não é Fearless Drafts. Ele vai fazer a build que os early carry mid faz? Será que ele vai fazer a espada do rei? Loucura, não? É loucura eu falar isso? É loucura, eu acho, né? O que mais a picareta vira? Acho que só esparo do rei, não? Olha, fazer a coletora. Ou Ied primeiro. Static? Static tomou um turf, né, mano? Pô, aí é esculaço, não? Aí a Pop faz a larva, desce e bota e pega o Drake, pô. Aí tá esculaçando, pô. Se Jin can open up the curtain, at any time, is a risk that T1 wasn't willing to take a home while life, both the early Drake and the Free Grubs. And I think the mistake was carry a showing top. I think if you hover top, then if die, you can go there. A galera nunca gostaram muito mais stats, não tão fazendo nem pra Zery, né, depois do nerf, pra Zery tão fazendo esparo do rei, então, não sei. Olha que corno, velho, tirou a catapa do Viper, mano, que é cordão do caralho, velho. Ih, lá vai ele. Morreu, acho, hein? Tá morto, tá morto, tá morto. Morreu. Morreu legal, morreu legal, não tem flash. Nossa senhora, que apresentação, hein, Pinoch? Pela madrugada, mas tá morto. Ih, morreu também, o Zeus, hein? Morreu não. Pinoch flechou, ficou paradinho no lugar. Deu E, aí beleza, ele lutou, errou o ult. Final da Lauer, guys. Quem ganhar aqui tá na final contra a Jindy, que é amanhã, inclusive. Não tá tendo YouTube, não, guys. Se ele cK, não pode transmitir YouTube. Amanhã, a final da LCK copia essas duas, porque eu acredito que deve ter show de abertura e etc. Minha cabeça, no momento, como os caras colocam o Gumbayus de Ziggs, cara, acho que Ziggs é muito roubado, né? Porque, apesar do... Calma aí, que tu... Apesar que o gol é muito bom, mano, na LPL os caras tem o Gala, tem o... O J.K. Love, tem o... O Elf, e os caras jogam de Ziggs também, né? Ziggs é forte. O cara morreu... Morreu que nem um cocô do lado, hein, velho. Ele tá sem DOT? Ele gastou DOT quando? Foi uma boa kill pra aliviar o mapa, hein? E esse é o que nós não vimos, mas eu imagino que foi um flash proactivo do Doran para o topside, que forçou o flash do Zayas, que acaba de voltar. Se ele tem um flash disponível, talvez tenha uma maneira de desfazer o instalar. E os Pai do Doran? Complicada essa afirmação depois das últimas finais quando o Doran tava na Gen Gen, mano. Ai, trolou com esse E, hein, mano. Acho que ele não morria nem fudendo se ele tivesse o Iver. Pô, ele deu um Ezinho chulé, hein, mano, pra poder treinar, hein? Bota de CDR alastro? É um pouco mesmo, né? É que a bota ficou cara, né, mano? Aí os caras, tem muito cara, não sei se vocês já perceberam, galera, mas tem muito cara que, tipo assim, quando eles dão B, eles compram a bota que tem, mano. A bota de CDR, aquela botinha branca, a que tem, mano. A que tem gold eles compram. Tô torcendo pra alguém, tô torcendo pro bom League of Legends, galera. Quatro larvas pra HLE, tá pago já, não? Aqui dá pra sair saindo. O Pinochil mete um U-tão aqui, velho. E dá pra pegar essa, hein? Cinco larvas? Caralho, tá legal, hein, mano. Cinco larvas é muito, hein, mano. E o Grubbs, por exemplo, o Home Life Esports, aqui é o TP, como você mencionou, tá certo! Ah, o Guba foi. E o Keller ficou paradinho ali, e ele, sim, ele... Ele ficou paradinho ali, vendo o cara, e morreu. Ele vai ter muita pressão lá, o Carrier... Ele vai executar por isso. Sim, ele evitou o dano. Eu estou agora também notando que a Light está jogando Carrier's skin, porque isso foi um T1 Bard Ultimate que eu vi lá, então... Muito Q lá. Sim, acaba sendo... Obviamente, o Executor não dá kill gold over, mas ainda tem seu suporte no mapa. Pode abrir uma jogada para o T1. E o grande erro aqui também é que o Zekai está capaz de rover o bot e pegar o bot wave, então realmente não existe uma oportunidade de cross map, como o Guma é Ziggs, mas não tem que fazer agora. Ah, eu quero dizer, não tem TP, ele está em casa. Ele está em casa, eles vão pegar, só que o Drake vai ser trocado por bagulho top, tá ligado, por gold top. Tipo, foi exatamente, tipo assim... Vai parecer que eu sou o Engenheiro de Alba Pronta, né, que eu vou falar o que aconteceu na tela, mas o Q ia comentar é que, tipo assim, como a HLA estava muito tempo na frente, a T1 tinha duas decisões ruins para tomar. Ou eles faziam o Drake e o Guma tomava dive e plate top, ou eles iam top defender o dive, mas aí tinha uma grande chance deles perderem o segundo Drake, daí a HLA ia ter 5 Larve e 2 Drake, tá ligado. Obrigado por isso, essa é uma informação muito importante. E eles vão estar, tipo, no Luciduation, tá ligado. Então galera, eu, a case que vai fazer é mesmo. Eu não sou... Até o... Até o momento eu tô gostando muito dessa case mid não, né. Eu sei que o Gold tá even, mas não sei se... Fica muito melhor pra eles em algum momento. Será que fica, mano? Acho que Smuldering sempre vai escalar mais que case não. Acho que a Caitlyn só escala mais com 4 itens, talvez. Não é realmente uma coisa? E ele já está escala sem controle. E tem um set up aqui de T1, porque especialmente com a Bard também, T1 foi forçada para puxar em frente, e depois temos esse angle de plank, a ulta que se abriu, e a ulta que se abriu, e ela... ela bagaça mesmo, tá ligado. Mas... Tipo, até ela ter 4 itens, tipo, você vai ter muito tempo que o Smulder vai estar estacado com a Muramana estacada também, tá ligado. E, de novo, boa execução da Caitlyn. Gente, eu sei que vocês gostam de Caitlyn esse game, mas o Smulder... Galera, o Smulder é forte nesse game, hein, velho. Calma também, galera. O Smulder é forte nesse game, hein, velho. Talvez com aqueles assaltos que poderiam ter trateado ou ter pecado, de uma maneira ou outra, não acaba chegando quando estamos, basicamente, sentindo em um estado muito bem justo aqui, como o IE primeiro aqui para o Faker. Calma, e temos o... Calma para o Zayas próximo, mas... isso é o primeiro, para a Mid-Caitlyn, que eu acho que é o primeiro em geral. Sim, eu quero dizer, sempre falamos muito sobre a Caitlyn Mid-Game, mas, particularmente, se você for IE primeiro, isso não vai sentir super recompensado até... Bom, entanto você se torna com um crit, ou até ela começar a hitar muito, ela precisa de três itens, certo? Não sei se vocês concordam comigo, precisa de três itens. E o Smulder, quando ele tiver Muramana, ele vai estar destacado, ele vai estar muito giga, ele vai dar muito dano. Cadê o Nikoloff coreano clicando no Smulder aí, para a gente ver os stacks. olha como ele vai, o peanut, feliz da vida. Aqui foi essa torre, hein? O Zigão vai lutar, mas aqui foi essa torre. Poderia torcer um pouco para T1 também, caralho, o Zeus está jogando muito. Esse jogo está bom para T1, hein? Acabou de pegar T1Bot. Acho que o jogo está ficando mais legal aqui para T1, hein? Gostou, serviu? Essa, essa torcida? Não, o Zeus está muito forte mesmo. Aquela que eles pegaram o top no Doran, a gente viu muito o jogo, né? Senão eles estariam muito atrás. Mas eu não sei se vai chegar a um ponto que o Gnar ganha tanto do Jax assim. E você sabe o que é o foda? Eu vou te contar qual que é o foda. Você ter vantagem na side, hoje em dia, é menos relevante do que você ter um AD Carry e um mid laner forte. Porque hoje em dia o jogo não acaba em side lane, ele acaba em team fight. Uma fight do Barra, uma fight do Drake. Antigamente tinha jogos que você ganhava só no split. Mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia os jogos são muito finalizados em team fight, né? Então, tipo assim, você ter um card gold na frente do Nair não muda tanto. Porque o Jax ainda vai conseguir exercer a função dele, né? Parece que tem uma janela fechada nesse sentido também. Porque o Zacca atualmente tem 132 stacks. Como eu disse, vai chegar a 135. Mas obviamente, desde esse ponto vai ir muito mais rápido. E você provavelmente vai conseguir esse Dragon. Se o Homo Live não contestar agora, acho que eles ainda podem, particularmente... Não, solo kill e... Pô, solo kill e... Até eu ganho... Ganho solo kill de split. Pega o Nasus lá. Pega o 800... 800 stack. Unto lá na fonte dos caras. Começa a demolir as torres, pô. Tô falando em jogo competitivo mesmo. Ele é... Level 12, o maior nível da sua equipe como AD Carry. Não só... Um bug é outro. O bug é quando você... Todo respeito. Dois caras entrava dentro do Aralto. Daí dava dois danos da cabeçada numa torre, entendeu? A torre caía insta assim, tá ligado? Esse que era o bug. E... Você sabe, vamos ver o que eu estou tentando montar para esse Drake. Não os culpem. Eu quero dizer, com a Caitlyn você tem um bom controle de zona. Caitlyn e Ziggs especialmente. Se eles estiverem em frente... Como... Homo Live e Esportes não estariam realmente capaz de aproximar qualquer coisa. Mas... É meio que um lugar estranho onde eles estão tentando montar um... Você sabe... Um pequeno bloco para eles ao redor desse objetivo. Mas Homo Live e Esportes pode simplesmente barcar. Sim. Eles veem... Faith na lane bot. Então eles correm por todas as caixas. E agora... Sim. Mano... O Barden é muito bom contra a carry imóvel, vendo. E você curtiu esse bug quando os dois entrava? Cara... Eu não curto quando ninguém entra não, velho. Pode ficar de boa, velho. Mas se você gosta... O Shai... O Shai 3009. Quando... Quando... Entra mais de dois ou mais de um em você... Tu que sabe, cara. Pô... Ruim essas traps... Essas traps do velho aí, mano. Essas armadilhas, hein, velho. Tá... Não... Tipo assim... Ele não... Ele não tá zoneando nada, né? Sem querer hatear o... Não, geralmente não é uma boa ideia. Mas eles vão forçar o flash de Peria. E agora... O Jinalt está saindo para tentar zoná-los. Ele estava pensando... About getting on in here. Mas... Ele mandou a Feijoane pro caralho. No céu. E isso vai ser o Infernal 3... Já na mão do Halmaelife. Flash... Caralho, pênalti. Teus flash nesse game não tá legal, hein, mano. Mas beitou. É gênio. Correu aqui, hein? Ui. Mano, esse jogo... Só não acabou ainda. Mas tá bem encaminhado pra ganhar por causa do gol de Zeus, mano. O Zeus tá bastante gol na frente do... Do... Do JacksOS. Ninguém morre! Ele ainda pegou o que eles queriam. E eu acho que o T1... Mesmo o fato de que eles estavam ali no rio. O seu setor para isso... Foi um pouco pobre. O Zeus... Cara, eu acho que o Bardo, ele é um pick muito situacional, tá ligado? É um cenário assim que você... Droppa o suporte. Aí você precisa de um Engage. E não tem mais Alistar. E nem... E nem Hell. E o outro time pegou o outro Engage, entendeu? Tipo assim... O cara ou pegou Alistar... Ou pegou Hell... Ou pegou Leone e baniu os outros dois. Aí você quer o Engage... Encontra a carry o imóvel... Aí você tem que pegar Bard, entendeu? Não é ideal. E aí o Carrier vai entrar... Mas não tem realmente muito seguida... O owner tem que zonar o Doran... Só de imediatamente decimá-lo... O melhor Renek do mundo? Estou bem, não? E aí... Nautilus tava open? Cara, Nautilus tava open. Só que nessa match... Eu acho que não é bom, mano. Eu acho que Nautilus não é bom contra Leona e contra Ziggs. Eu acho que o... A lane ia ficar um pouco ruim, tá ligado. E o Infernal Drake foi para a vida. É, eles pegaram o Drake e eles pegaram o Zayas. Se eles tivéssemos, seria fantástico. Mas mesmo que eles fizeram alguns erros, eles não foram punidos como poderiam. Falando de punidos... Isso é... Muito estranho esse set-up. Delight, em um pouco de problema. Ele está tentando passar por isso. Ele não tem flash. Há algum turno magico... Mas agora nós temos TP. Vai dar chase? Ele quer isso. Mas ele vai dar samba contra a ponte. E... Aishon in. O ace e o hold. Delight. Ele tem uma shield. Aqui vem o resto do time. O owner vai jogar o Nautilus. E eles finalmente... Gostei não, hein, galera. Dessa play. Investiram muito pra matar o... O guardião. Mas eu vou parar de falar, né, galera. Senão vão falar que eu tô... Que eu tô... Que eu tô... Que eu tô... Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. É isso. Parece uma dessas plays... Onde você continua comenteando... Porque se sentiria ruim... Não conseguir pegar o kill. Mas é tipo... Você provavelmente deveria parar. Deve ter cortado as perdas... Você perder a tower no bot. E a coisa é... Mesmo que Doran não tem TP... E ele foi morto... E ele foi morto... Você não sabe... Que eles não podem enviar uma barra lá... Especialmente contra o Jhin Smolder. E então... O resultado é... Que eles não conseguem... Translarar essa play... Para realmente qualquer coisa. É aquela play que o cara fala... Mano... Esse cara tem que morrer... Não é assim... Mano... O cara olha essa play... E fala... Mano... Esse cara tem que morrer... Não é possível... Que esse cara não vai morrer... Tá ligado? Mano... Mano... Eu acho que esse jogo... Vai demorar bastante... Para acabar... Eu acho que... Tipo... Eu acho que a HLE só consegue... Fazer baron... Se eles... Derem uns... Pickoffs na jungle... Com o bardo né... Porque tipo... Eu não sei se Smolder... Jim e Pop... Faz baron rápido... Acho que não né... Ó... O Smolder tá com... 199 stack... Tá bom até... Over push... E end up... Going down... In the side lane... Mas eu acho que... Ele realmente... Cleaned a play... In the recent series... We'll see... T1 can use that... As pressure point... Here we go again... Oh... Guma... He has flash... He's not gonna use it this time... Finally... We'll use it... There's bomb from the sky... And now... Peanut just running away from this one... O owner gonna throw an ult... As a lot of these fights... Very much on a nice edge... But that is a Poppy... As the Setsu comes in... You can't kill the Poppy... At this point in time... But they're gonna force... Hummelade... He's gonna force... Hummelade... He's gonna force... Peanuts... To flash away... He's gonna... Pull out the helicopter... Just threaten it here... To save this turret... Final de disputa... A gente chega no lugar... Final da Lauer... Pior que... Faz tempo que... Que eu não vejo... Faker no jogo mesmo... Que ele tá fazendo... Foda também... Isso aqui... Esse emitido... Parece legal hein... Mano... Tem realmente... Scenarios... Onde... Quando você... A Bar ult... Você pode... Satchelar... Então... Potencialmente... Have to burn his flash again... Não ideal... E... Quem ganha... Vai pra final sim... Oh... 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 Caralho... Toma a bomba na cabeça aí... Vai filho... Não... 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 Mas tem mundo aqui não... Vai apertar low... O Jax não tem TP... Se pegar o bar aqui... Já dá pra cravar... E aí... Eu nunca... Mano... Se... A T1 ganhar esse jogo... Eu nunca mais falo nada deles... Até o resto da série... É muito antes do Barion... Mas... Yeah... a B.S. A B.Sير 1... E é só isso, BB para pegar o dragão, mas o T1 vai pegar esse baron da mapa, e aí ele vai, e agora eles vão correr para o dragão e olhar para a luta de novo! Caralho, que porra é essa? Caralho! Doida Leona cancelou o T-Tap-Up, nunca vi isso, velho! Nunca vi isso na minha vida, que porra é essa? Que porra é essa que ela tá fazendo, sabe aí porra? Galera, pegaram o baron, não precisa morrer todo mundo, gente, que isso, nem eu comendo essa play, porra! Galera! Que isso, pega o baron e vai para cima, que porra é essa? Galera! Galera! Você só ganhou um baron, mas eles overchassem na Homelite e esses esportes vão os culparem. T1, um grande gol que muda-se em um desastre imediato, só que Solpon vai para o topo e vencer no final, e depois dessa play da T1, esse primeiro jogo acabou, aqui é um a zero HLE. Você fez pior, tá, esquece essa porra aí, galera Nem joguei o... Eu nem joguei Law esse ano, galera Esquece essa porra aí, mano Já tô, já tô muito tempo Esquece essa porra aí, galera Esquece essa porra aí, mano Vamos ser sinceros, passou de seis meses Qualquer play ruim prescreveu na história Esquece essa porra aí, galera Esquece essa porra aí, velho Mano, pior que tá... Alguém falou aí no chat Tá dando mó... É mó impressão que o jogo ele tá no 2x, não, mano O jogo dos caras é mó rápido, né, velho Mano, eles têm um plus 33 gold baron powerplay O que você tá falando? É, é um tipo lado, e TP no outro, e flash no outro Mano, parece que os caras é muito rápido, velho O Smulder é online Você sabe, nós falamos sobre o que o Viper vai ganhar Nós falamos sobre o que... Sim, o Zeio é só o Feio, mas também tem o Jax na linha de lado Mas o Smulder é 3x0 Ele tem 2.5 itens Ele tem seus stacks E o Zeca, você sabe, extremamente consistente Para o powerplay Menos 100 de gold Isso é consistente Como ele jogou toda a temporada E se isso continuar, ele pode simplesmente levar o jogo Ai, caralho, nossa Tá sem E, tá sem E o véio, morreu, guys Morreu, morreu, guys E o Kera morre também, tá sem flash Tá sem flash, tá sem flash O Guba tem flash? Tem flash, tem flash, tem flash Calma, que o Zeus tem flash Não muda nada É GG? Vai ser um GG anticlimático assim, galera? GG? É GG, nem Acho que é GG, hein, mano Se eles forem mim, é GG Não, acabou o jogo não, acabou o jogo não Acabou o jogo não Assim, acabou, acabou, né Taticamente falando Moralmente falando O jogo acabou Mano, pior que se eles não com o Drake Eu acho que o jogo ainda tinha mundo, hein, mano Vamos falar aqui, galera Posso falar? Posso falar? Vocês vão concordar comigo? Porque eu só gosto do chat É quando eles concordam com o Will Que é sempre, né Vocês nunca me xingaram Nunca discordaram de mim Zeus, refém Aqui o Zeus é refém Estão afundando o menino Zeus aqui, velho Ele é refém Ele não fez nada com essa vantagem Mas olha aí, o Nutellinha 232 Quer que ele faça o quê também? Quer que pegue no Malte do Faker, do Guma, do Carey, do OneJog também? Não dá também, né No fim do dia, ele é um top laner, né Existem limitações Pera aí, o single player lol Eu já falo que nós estamos em momentos críticos aqui do jogo, velho Acabou, acabou GG, GG, GG 1x0 Tem que ele errou o E? Acho que ele errou não, mano Acho que ele tomou o Stand Up Pop, não foi não? Então, o cara que perguntou Cara, a Demise tá muito mais forte que Maguinho sim, velho Acho que o Maguinho não tá num bom momento do meta Eles tão tentando colocar os Maguinhos de volta no meta, né Eles tão buffando bastante Maguinho e faz bastante patch Mas os AD Carriers no momento, nesse patch de agora, são muito melhores, né O Kork é muito bom O Smulder é muito bom O Zery é muito bom O Ione é muito bom Mas no próximo patch, não sei se vocês acompanham diariamente, né As mudanças Mas a Riot já postou as mudanças que vão ter no próximo patch Que é o patch do Mundial E vai mudar muita coisa, tá ligado O Kork vai tomar muito Nerf O Fleet Que é a runa do pezinho, né Que é a runa que todos AD Carriers pegam Vai tomar Nerf Aquele... Qual que é o nome? Eu não sei o nome em português, tá ligado? Aquela runa nova que você dá last hit e você cura Vai tomar Nerf também O Arc Escudo vai tomar Nerf O Nasus Mid vai tomar Nerf O que é o que é que eles precisavam estar na mesma página E ainda foram algumas decisões de split-secondar O que eu acho que foi...